Destino de solteiro! Amor, estou aqui! Quase a morrer, olha! Vou morrer! Por ti! Por ti vou morrer! Por ti faço tudo! Ok, vai! Que esteja muito feliz por muitos anos e muita saúde para todos! Nunca esperei o teu teu irmão a apontar-me uma piscola também! Mas eu vou-me portar bem! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ok, vai!